E aí E aí E aí E aí galera Clé de Chile Sideline aí, diretamente da terra da ralinha, da ralainha Eu falo igual chinês hein, lainha Rainha, rainha É nóis aí de novo Sexta-feira dia de Estorrar a paciência, é foda Foda, foda, sexta-feira aqui é Foda, bagarai Tô aqui no acostamento Não é que o O da feira quebrou não Por enquanto não Por causa do trânsito Começou a andar um pouquinho agora Mas Lá Onde o Judas perdeu as botas lá embaixo Como é que tá Falar no rádio aqui que teve um acidente Ali ó, na placa ali ó Tem Quatro milhas né Quatro milhas quer dizer Até lá no túnel né Quatro milhas vai dar Duas milhas vai dar Seis alguma coisinha Não Três Que é uma milha é um quilômetro e seis Então vai dar Vamos falar um quilômetro e meia né Vai dar seis quilômetros mais ou menos né E mudar agora naquela placa lá ó Tá escrito lá ó Obstruction Slowdown Tá escrito lá uma hora e meia Pra chegar lá na ponte O que quer dizer uma hora e meia? Que é uma hora e meia pra fazer seis quilômetros Vai dar seis quilômetros e uma merrequinha E eu nesses casos eu tô ficando mais malandro Porque antigamente o que acontecia? Eu saia Ficava e puxava fila aí ó Gostava essa galera aí ó Ia tentando, ia tentando, ia tentando Quando chegava lá embaixo Eu tinha queimado uma hora e meia do meu tempo Né? De direção O que que eu faço? Agora quando eu vejo que tá Todo fodido e ajeitei o trance Eu pego e jogo ele no acostamento Põe na pausa Aí ó Vou mostrar pra vocês aí ó Agora deu Tá vendo aqui ó Já tem trinta e seis minutos né De pausa Eu fiz quinze minutos ali em cima Aí eu andei uns dois quilômetros só né Aí agora eu tô parado vinte e um minutos aqui ó E vou esperar dar quarenta e cinco Aí já tem até outro Mais uns dois colegas atrás de mim aí ó O que que foi aí agora? Agora os caras descem do carro aí e começam a se bater aí ó Você quer ver? O problema é que é ilegal isso aí né A gente não pode ficar aqui Mas vai fazer o que? Não tem outro jeito Acho que a Lula vai dar uns pega no outro lá hein Ó Toda botinuda ó Toda nas botas E não tem jeito É sem choro Sem Sem vazela Tem que ficar quieto aqui Esperar Vamos esperar dar quarenta e cinco Quando der os quarenta e cinco lá em cima A gente tenta puxar um pouquinho mais pra baixo aí Se Ver que dá pra andar Aí eu continuo Mas se não der O que que a gente faz? A gente encosta de novo e espera Porque é inútil Porque é inútil Falar lá Como eu tava falando antes Que deu um acidente lá embaixo Lá no túnel Fecharam o túnel E então Tá de jeito aí ó É sem choro É sem choro E sem Sem nada Eu fico pensando na vida Do desse povo Desse povo que mora aqui em volta Dessa cidade É muito foda O cara ter que aturar isso aí Todo santo dia É foda Não é simples A placa personalizada ali que legal ó Olha lá LM1 Mercedesim SLK Aqui tem o cidadão Aqui tem a possibilidade de personalizar a própria placa né Dependendo do 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 tipo do Das letras que o cara quer colocar nela De 200 300 400 500 600 1000 2000 3000 Vai ser subindo os preços Olha lá que beleza ó Toda pink E é isso aí galera Vou deixar uma pergunta aí pra Tem esse carro aí no Brasil ó Acho que o caminhão vai cobrir ele lá agora É o A Smart Aquela Opa Olha a polícia aí ó Achei que ele ia descer ali com a vassoura e varrer nós daqui Bom a pergunta era se tem aquela Smart aí Aquele carrinho de dois lugares né Olha a outra lá ó Atrás do caminhão branco ali ó Olha lá Eu quando eu fui no Brasil eu não vi dele não Aqui tem muito E é bem Cômodo né Bem útil né No Pra estacionar Pega 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 o espaço de Duas motos quase né Eu não vi dele aí no Mano Brasa A polícia aí de novo Eita Ó Ah é certeza que ele vai vir aqui Enche o saco ó Vou deixar até ligado pra vocês verem aí Vou colocar até o cinto Vocês querem ver? Eu vou falar pra ela que meu tempo acabou É garantido que ela vai vir falar alguma coisa Problem? Não, eu preciso de três minutos É meu tempo para ir Não, 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 não Start it up Move it Now Taking a piss out of us Get a move on Cara ficou nervoso hein Ficou nervoso o homem Eu tô com 43 minutos Olha só que sacanagem Vamos sair aqui ó Rapaz Rapaz O guardinha ficou nervoso Caralho Ainda deu uma enrolada aqui Ainda deu pra me fazer minha pausa ainda Tava faltando três minutos Eu desci lá Soltei o O ar da carreta lá Eu falei ó Precisa carregar o ar aqui né Senão não dá pra me sair não A escrita aí na placa em cima Tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Uma hora de atraso E eles foram embora Mas ainda bem Deu pra fazer e fechar os 45 minutos né Deu pra fazer a pausa legal Senão eu tava fodido Se tivesse que mexer o caminhão lá Com 43 minutos E a pausa que eu fiz lá Ia perder ela todinha né Aí agora zerou lá ó Tá vendo lá ó Agora tá zero bala Agora não é pra dirigir Aí vocês viram lá ó Eu sabia que ele vinha E encher o saco Tirou os outros que tava Tinha quatro atrás de mim Que tava parado também Fazendo a pausa Mandou ele espirrar também E o cara vai fazer o que O problema é aquilo né Não tem lugar Não tem posto aqui E o cara é obrigado A fazer a pausa Vai encostar onde Ele encosta aí Nessas beiradas aí Move! Move! Move on! Move on! Ah meus bagni mesmo E é isso aí Tá aí mais uma É cada coisa Que a gente tem que aturar Galera Aí mais um vídeo Pra vocês aí ó Clandestine Sideline Parado no Trã Sexta-feira Vamos começar a nossa Sexta-feira de trabalho Tá daquele tipo Sempre lembrando aí Que esse é um dos problemas Grandes aqui da Inglaterra Porque não tem Não tem poço né Nesse pedacinho De onde eu saí lá Até aqui Não tem posto de Pra parar Fazer esses quilômetros Todos aqui Não tem Então assim Tem um trânsito Desse aí Onde é que o cara Para? No acostamento É só em casa De emergência A gente sabe Mas e aí Acabou as horas Você vai continuar dirigindo? Se você continuar dirigindo Você toma multa E se não tem lugar Pra parar O que o cara faz? É uma piada Sem graça né Vamos falar assim né É uma piada Que não faz rir ninguém É nóis galera Beijo na bunda Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau